Gente, olha como tá o chão do meu quarto. Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai organizar as miçanguinhas, gente, vou mostrar aqui pra vocês quais a gente está falando. Essas daqui, gente. Vocês podem ver que a situação tá um pouco crítica, ó. Tá muito bagunçado. Toda vez que eu vou pegar, me embaralho toda, fica ruim, né? Aí, gente, eu fui assistir numa loja e comprei, gente, este organizador aqui, ó. Dá pra ver? E, gente, ele foi R$129,90, ó. R$130,00, né? Ele tem um, dois, três, quatro gavetinhas assim, ó. Elas são assim. A gente precisa dar uma limpadinha porque tá bem sujo, sabe? E aí, a gente vai estar organizando as miçanguinhas aqui. Eu tenho três caixinhas de miçangas, porém, a gente vai ver como a gente vai organizar. Não sei ainda, gente. Vamos ver, né? Mas é só pra facilitar na hora de for pegar mesmo, sabe? Mas é só pra facilitar na hora que eu for pegar, porque é assim, gente. Às vezes vai amassando os saquinhos, vai pegando, vai empolhando. Ai, tá horrível assim, sabe? É até por isso, gente, que eu estou no chão do meu quarto, porque aí eu consigo mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar melhor. Vem cá. Olha, gente, como é que ele é, tá vendo, ó? Ele foi R$130,00. As gavetinhas são até grandes, eu achei. Achei elas bem bonitinhas, tá vendo, ó? Ele vem com essa rodinha aqui, ó, que dá pra ficar virando, mexendo. Enfim, achei super legal, gente. E, assim, vai facilitar muito. E eu tô pensando em colocar ele aqui nesse cantinho, tá vendo? Aí, né, amores? Bora lá organizar. Ó, gente, a gavetinha tá aqui. E eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse... Vamos ver se vai sair, né, gente? Tirar isso aqui, ó. Vou tirar aqui. Ai, saiu certinho, gente. Isso aqui é satisfatório, viu? Nossa, que benção. Agora, vamos tirar esse aqui. Ai, esse aqui vai ser lindo. Olha só, que delícia, amores. Nossa, dá pra decorar esse aqui cheio de adezinho. Não vou fazer isso não, porque tá bem branquinho. Agora, gente, vamos passar um pano, porque ele tá bem sujo, gente. Olha aqui pra vocês verem, ó. Ó. Será que dá pra ver? Ó, tá vendo? Isso aqui é poeira no meu dedo. Então, bora limpar, né? Vou passar agora na gaveta também, porque ela tá bem suja. Gente, não parece que é o sujeito de colocar carne? Parece. Ai, será que não vai sair essa sujeita? Eu esfrego, mas vai sair. Não, não vai sair essa sujeita. Gente, teve algumas sujeiras que eu tentei tirar Mas não tá saindo de jeito nenhum Tem que esfregar, olha Ah, se esfregar sai, gente Meu Deus, isso aqui deve estar Acho que tá parado há muito tempo Tá imundo desse jeito Certo é lavar com mangueira, isso sim Saiu, galera, saiu E agora, gente Vamos então tentar aí Colocar Pensei em começar Com as estrelas Já que tem muita quantidade Aí eu Não sei se vou colocando assim Deixa eu ver Acho que de assim vai Não sei, gente Se bem que a hora que fechar E agora Vou colocar de reto e aí a gente vai vendo Bora lá, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, olha como é que tá ficando, tá vendo? Provavelmente vai bagunçar, mas vai ficar mais organizado do que ficar nas gavetas. Nas gavetas não, aliás. Vai ficar mais organizado do que ficar nas caixas, né? Então, tá ficando assim, né? Não sei se vai dar certo. Tem mais um entremeio aqui, gente. Ah, tem outra estrela também, ó. Tem o Concha, se eu pudesse, se eu conseguisse, aliás, colocar todos os entremeios aqui, ia facilitar a minha vida. Será que eu faço isso? Acho que eu vou fazer isso, gente. Eu vou colocar no meio por cima, tá vendo? Porque mesmo assim dá pra ver. Gente, depois eu mostro melhor como ficou gaveta. Então, provavelmente não vai ficar aquela coisa muito organizada. Porque, gente, não dá, né? É difícil deixar isso aqui organizado. Enfim, Moura, não sei se tem mais entremeio nas outras. Eu vou até olhar ali. Se tiver, a gente já organiza. Mas eu acho que essa daqui é mais cor, gente. Olha isso. Agora eu vou fazer três. Ah, tem mais entremeio. Ah, só tá misturado. Se você misturou, né, ué? Ah, Bárbara. Ah, Bárbara. Oh, 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 oh. Eu tô gravando vídeo, tá? Desculpa, Bárbara. Tá fazendo gravar, Bárbara? Não. Gente, eu achei mais alguns atremessos por aqui, mas já organizei, tá? Agora, então, vamos para as cores, né, galera? Daria pra gente tentar colocar em ordem de arco-íris, né, que seria legal. Vamos lá. Ó, gente, tá ficando assim, vou mostrar já pra vocês como ficou dos entremeios, ó, parece que tá uma bagunça, né? Mas tá organizado, gente, tá vendo? Aqui tá as estrelas, borboletas, as estrelas que brilham no escuro, as conchas, e ali tá três da flor e um do gummy bear, porque acho que eu tenho que fazer reposição. Então deixei ele no cantinho, sabe? E aqui, ó, tô fazendo em formato de arco-íris. Gente, olha como tá o chão do meu quarto. Só miçanguinho para todo lado, gente. Mas tá saindo, olha que lindo. Tchau, tchau. Gente, vocês viram que mais uma gaveta está pronta, agora vamos para a próxima. Vamos continuar na sequência, né? Então, bora lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse verde troqueza maravilhoso, que inclusive é uma das minhas cores favoritas, né? Acabou já, gente. E aí agora eu venho com... Acho que eu venho com esse rosinha aqui, ó. Ó, gente, vou colocar esse rosinha aqui, ó. E bora lá ver se vai dar, né, gente? Porque do nada parou o vídeo. Gente, consegui finalizar tudo, ó. Não sobrou nada, gente, só sujeira no chão mesmo. E olha como é que ficou, amores. Um tour pra vocês. Ficou bem mais organizado. Ó, gente, agora que ficou tudo organizado, tá vendo, ó? Pra facilitar bem mais a minha vida, gente. Nossa. Deu até uma felicidade aqui, gente. Meu Deus, demorou, hein? Gente, finalizado. O espírito tá todo sujo, meu Deus. Mas é isso, galera. Vocês gostaram? Foi o vídeo, assim, não sei se foi muito rápido ou muito demorado, porque eu vou ver na hora de editar. Mas não foi muito falando, né? Foi mais fazendo, né, gente? Porque o vídeo em si era organizar, né? E aí, gente, ó. Vou mostrar pra vocês onde é que eu vou colocar. Ele vai vir aqui, ó. Peraí, ó. Olha isso, gente. E ele não ocupa nada, praticamente, de espaço. Tá vendo? Tá bem no cantinho. Bom, meus amores, então é isso. Se vocês gostaram, deixa aí seu like. Vai me ajudar bastante nesse vídeo, tá bom? Tô aqui mega cansada, gente. Mas é isso, então, ó. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!